Wellness, tá na moda, tá na moda. Coisas pra melhorar o nosso bem-estar, monte de coisa que tá na moda. Banheira de gelo, técnicas de respiração, meditação, sono. O que é supervalorizado e o que é desvalorizado? E será que tem algumas coisas que estão na medida? Hoje a gente recebe Marcelo Abre do Triatleta Amador de Performance pra discutir temas controversos e polêmicos. Colocando na prática o que vale, o que não vale a pena. Pra ele e também pra mim. Obviamente eu vou sempre dar a minha opinião. O primeiro item do tópico Wellness é... Banheira de gelo. 3, 2, 1, foi! Aê! Aê, agora você explica. Não, agora eu quero que você explique porque eu acho que esse tema é bem controverso. Não, o tema é bem controverso. Tem muita gente que usa na busca de uma recuperação muscular, pós-treino, principalmente treinos intensos. E eu sei dos valores que funcionam. Mas eu digo que é supervalorizado porque você precisa de uma adaptação muscular. E é em cima dessas adaptações musculares que você incrementa a sua performance. Assim que você melhora. São microlesões que acontecem, que levam a uma regeneração muscular e uma adaptação pra que você consiga estar apto àquela carga. E a banheira de gelo, ela tira esse, ou pelo menos minimiza esse processo inflamatório, e aí não uma inflamação de uma doença, mas de uma inflamação muscular, e diminui essa recuperação. Ou pelo menos retarda essa regeneração, o que poderia, na minha opinião, dificultar uma melhora. A não ser que você esteja com um volume muito grande, muito intenso, e por várias semanas consecutivas, e aí esporadicamente fazer, eu acho que é aprovado. Mas usar isso como um recovery de treino recorrente e semanal, eu acho supervalorizado. Como eu sabia que ele ia falar isso, eu imaginei, porque ele assiste o canal, e realmente a banheira de gelo tem que ser usada pontualmente pós-treino, eu falei desvalorizada porque existe uso da banheira de gelo independente do treino. E aí é uma estratégia ótima pra melhorar níveis de dopamina, sensação de bem-estar. Então a gente tem um outro vídeo no canal que é totalmente o oposto do que ele falou, que é entrar numa banheira de gelo estilo Wim Hof, assim, que é... Banho gelado. Banho gelado. Que eu faço. Exato. Então, o banho, como a gente tá falando de wellness, e tá na moda o banho gelado, tem gente indo pra retiros na Suécia pra ficar entrando em lago gelado, né? Fica a dica, eu quero ir pra Suécia fazer um retiro de banho gelado. Finlândia. Finlândia. Tem campeonato mundial daqui três meses. Quando você entra na água gelada, pensando nos benefícios de liberação de dopamina, e aí tem uns estudos super legais, mostrando que isso melhora um monte de coisa, depressão, ansiedade, dores, etc. Aí, eu acho que ainda é desvalorizado porque pouca gente coloca em prática, porque realmente não é algo muito agradável. É, mas começa com banho gelado, depois você vai pra banheira. É isso, a gente faz mais o banho gelado porque é mais fácil na nossa rotina aqui do Brasil, né? Onde não tem lago congelado. Então, o segundo item é técnicas de respiração. Três, dois, um... E eu acho que esse é um dos itens mais desvalorizados do Wellness porque é muito simples. É muito mais simples que banheira de gelo, que meditação, que um monte de coisa. Que é só respirar. Respirar por um minuto, por dois minutos. Eu acho que tá começando a se popularizar por conta dos relógios inteligentes que ficam dando essa dica, né? Respira, respira. E as pessoas aí, às vezes, param no meio do dia e fazem um minutinho de respiração, que é tão simples e tem um monte de benefício. Então, dá pra fazer no farol, dá pra fazer em qualquer momento, antes de entrar numa reunião ou entrar numa aula. Acho que as pessoas usam pouco e é de graça, muito simples e barato. Isso aí, ela já falou tudo. Eu não vou nem reforçar aqui pra não me tornar repetitivo. Mas você respira? Você faz? Eu tô sem respirar, acho que já faz uns quatro dias. Ele faz a apneia, que é uma outra... Também é uma técnica respiratória um pouco mais complexa. Que eu saiba, eu respiro. Não, mas tô falando como um exercício. Ah, mas isso eu faço. Faço até porque nas técnicas de apneia, você primeiro precisa fazer hiperventilação, que são exercícios e técnicas respiratórias pra oxigenar o corpo e aí sim você consegue ficar um bom tempo sem respirar. É, esse treinamento que o Má faz, que é de apneia, também é um exercício respiratório, é um pouco mais complexo. Eu vou deixar o link aqui do vídeo que a gente explica os benefícios da apneia. E aí tem o vídeo dos benefícios das técnicas respiratórias, que são um pouco mais simples de inspiração, inspiração. Mas aprendam, vale a pena. Terceiro item é... Criação de hábito. Três, dois, um... Vou apanhar. Eu vou apanhar agora. Bora, defenda a sua plaquinha. Bom, criação de hábito é um tema aparentemente simples, né? Ah, basta ter disciplina, ter força de vontade e repetir aquela ação por uma determinada quantidade de vezes e eu criei um novo hábito na minha vida. Não é tão fácil, não é tão simples. E as pessoas... A Lu já escreveu aqui, escreveu e já produziu vários conteúdos falando sobre isso. Eu acho que tem algumas variáveis que fogem um pouco do controle, que tem um pouco a ver com o envolvimento e com o fato de querer. Não é tão fácil as pessoas pararem de comer ou melhorarem a sua forma de alimentar. Não é tão fácil começar a praticar atividade física. É um pouco mais complexo pra mim. E as pessoas assumem que tem uma regrinha aí de três, que você faz A mais B mais C e aí tem o hábito inserido na sua vida. A Lu vai explicar tecnicamente que o que eu tô falando é um monte de besteira. É que não faz o menor sentido, mas eu ainda acho que se fosse simples, a gente teria uma população muito mais saudável, praticando atividade física, sem nenhum hábito ou um vício alimentar. E não é bem isso que a gente vê e não é bem isso que acontece. Então, com a palavra, a especialista. Não, eu acho que ele tem razão. Acho que não é fácil e os livros, né? O poder do hábito e tal, popularizou muito essa questão da importância do hábito. Eu ainda acho que a única forma de colocar tudo isso na vida é através da criação do hábito. Mas realmente eu concordo com o Marcelo que a criação do hábito não é tão simples. Quando eu fiz os vídeos aqui no canal, eu coloquei uma lista enorme. Alguns hábitos eu comecei e mantive até hoje. Então, comecei a meditar lá atrás e medito até hoje todos os dias. Mas, por exemplo, um que era muito simples, que tava no meu desafio, que era de tomar não sei quantos litros de água. Vira e mexe, eu perco esse hábito. Ele vai embora e eu preciso retomar. E é super simples. Ou seja, não é fácil mesmo. Mas é que eu coloquei que ele é desvalorizado porque eu acho que é o único caminho pra colocar alguma coisa de maneira rotineira na vida. Então, se a gente quer colocar atividade física na vida, é porque virou um hábito. Se a gente quer uma alimentação saudável, é porque ela tem que se tornar um hábito. Por isso que eu coloquei desvalorizado. E aqui a discussão é entre causa e consequência, né? Eu quero mudar o meu hábito, eu quero colocar atividade física. Lógico, que aí vai virar e aí você vai seguir as regrinhas da mudança de hábito e vai mudar o seu hábito. Mas, mais do que simplesmente executar as regrinhas da receita, do bolo, da mudança, do hábito, você precisa querer. Porque se você não quiser, você não vai mudar ou você não vai inserir esse hábito na sua vida. Então, quem veio primeiro é a boa discussão, por isso super valorizado. O nosso quarto item é sono. 3, 2, 1... Falou o canal que gosta de dormir, né? Não, 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 não. Eu gosto de dormir, ela não gosta de dormir. Eu gosto de dormir. Mas ela não dorme. Eu só tenho mais dificuldade. É, ela acorda pra treinar. Ela acorda às 5 horas da manhã pra treinar, porque ela quer treinar às 5 da manhã. Ela podia ir treinar às 7. Ou seja, ela não dá... Ela não podia treinar às 7. Ela desvaloriza o sono. Não, eu acho que eu aprendi a valorizar o sono. Eu realmente, num momento de vida, dormia muito pouco. Acordava 4 e pouco pra treinar e seguia uma rotina com poucas horas de sono. Mas eu fui percebendo que faz uma falta danada. E a idade me mostrou isso. Hoje eu preciso do sono pra me recuperar. Então eu tenho tentado sempre dormir mais cedo. Pra conseguir acordar cedo e treinar. Que realmente é o horário que eu posso treinar. Então pra treinar antes do trabalho, que é o horário que eu posso. Eu acabo dormindo mais cedo à noite. Porque eu já percebi que essas horas de sono fazem uma falta danada pra minha recuperação. Pro meu humor. Pra tudo. E hoje a gente já sabe que o sono é uma das coisas mais importantes e menos valorizadas do ser humano. Ainda tem muita aquela história da produtividade. Ah, eu não vou perder tempo dormindo. E vou estudar enquanto os outros dormem. Porque eu vou ganhar, passar no concurso. E hoje a ciência moderna já mostrou que é uma grande falácia, né? É uma falácia, mas tem uma relação, pra mim, direta com a idade. As pessoas mais jovens, e aí, não que eu não seja jovem, mas... Não tão jovem. É, não tão jovem assim. Hoje eu sei da importância de dormir. Até pouco tempo, eu saía pra jantar com os meus amigos, tomava vinho. Na quinta-feira e sexta-feira de manhã eu tava no Ibirapuera fazendo treino longo, de 30 quilômetros. Como se não tivesse acontecido nada. Dormindo pouco e tomando vinho. Hoje, se eu fizer isso na quinta-feira, a sexta-feira eu não tô de ressaca. Eu tô doente. Ou seja, eu preciso dormir, eu preciso me recuperar. E à medida que o tempo passa, você entende a importância disso. Então, não que o jovem não precise. Ele também precisa. Só que as condições fisiológicas são muito mais favoráveis. E aí, acaba passando desapercebido. Por isso que é pouco valorizado o sono. Porque não afeta no dia a dia. Mas com o tempo, você vai ver o quão importante é isso. Eu acho que o jovem não percebe tanto quanto isso afeta. Ele não percebe que ele tá deixando de aprender porque ele dormiu mal. E se ele vai pra escola tendo tido uma noite ruim de sono, porque ele tomou alguma coisa pra não dormir, ele vai ter uma capacidade de aprendizado menor. Então, tudo isso passa desapercebido. Nós, um pouco mais velhos, a gente sente na pele, assim, de uma forma mais cruel, né? De, no outro dia, não ser ninguém. E o jovem, né? Tem essa energia, acaba não percebendo. Mas ele tá tendo prejuízo também. Tem prejuízo. Só que é, exatamente, desdolorizado. E agora, nosso último item é... Aplicativo de treino gratuito. Vai contar. Vai. 3, 2, 1... Foi! Ah, quem que vai explicar essa? Bom, eu vou explicar o que eu acho. Eu acho que a gente precisa, muitas vezes, até juntando um pouco com o que a gente já falou do hábito, a gente precisa de ferramentas. Eu sou uma pessoa que adoro ferramentas. Então, você poderia pensar, ah, eu posso treinar sozinha, inventar o meu treino, eu posso, cada dia, procurar um vídeo no YouTube. Mas eu sou uma pessoa de estrutura, eu sou uma pessoa que gosto de ter modelo padronizado. E saber que você tem uma opção, que é gratuita, que você pode usar em casa, no parque, na academia do prédio, de qualidade, bem feito, com algo estruturado, pensado pra alguma coisa. Então, ah, eu quero fazer um programa de treino pra ganhar força, eu quero ganhar alongamento, eu quero emagrecer. Ter isso pensado por trás, pô, é um negócio incrível. Não faz sentido a pessoa que não tem uma academia, ou não tem um personal, que é a maioria das pessoas, usar uma desculpa de não treinar, por não ter uma opção ou um professor, entendeu? Eu acho que é super desvalorizado, a gente ter isso no mercado, e muita gente tá parada lá, deitada no sofá. Concordo. Eu acho desvalorizado, porque é uma ferramenta completa, acessível e gratuita, que pode fazer a diferença pra uma série, uma infinidade de pessoas, que, ao contrário de nós aqui, que procura o esporte como um alto rendimento, mesmo numa competição amadora, tá sempre buscando uma performance máxima, e aí, sim, eu acho que faz diferença você ter um técnico, uma pessoa especializada, olhando quase que exclusivamente pra sua rotina, pro seu dia, pra que você consiga ter e entregar o seu melhor. Mas, quando a gente tá falando de rotina do dia a dia, ter uma melhor condição física, poder dormir melhor, acordar mais disposto, ter, sei lá, mais energia pro dia a dia, uma ferramenta como essa é essencial. tem custo zero, acessível, você faz e treina onde quiser, como quiser, a hora que quiser, e quanto quiser, sem gastar nada. Então, todas aquelas desculpas, né, que a gente encontra, seriam derrubadas com uma ferramenta como essa. Um uso muito legal, que é um que eu uso bastante, é pra alguma modalidade que você quer conhecer, mas ainda não sabe se vale a pena investir, ou nem tem condição de investir. Então, por exemplo, yoga, ou pilates, ou meditação, são modalidades que você pensa, puxa, eu não tenho dinheiro pra pagar um curso de yoga, ou começar a meditar com um professor, ou num aplicativo específico, que custa bem caro. Você tem a oportunidade de conhecer coisas novas, pra entender o que você vai gostar, o que você não vai gostar. Então, no app gratuito, você tem tudo isso de graça, vale muito a pena. Vale sim. Feito? Feito. Quantas vezes você usou na medida? Duas, só podia usar duas, né? É, eu usei só um, você viu? Você é um cara mais polêmico que você. Bom, pra quem quiser se aprofundar sobre os temas tratados no Na Medida, a gente tem vídeos completos, que trazem evidência científica, como usar, por que usar, o que funciona, o que não funciona, tá tudo na descrição. Então, gostou de um tema aqui? Corre lá e assiste o vídeo completo, que vai complementar muito o que a gente falou hoje. Espero que vocês tenham gostado, e ficamos aguardando indicações de convidados, pessoas bacanas pra discutir qualquer tema, qualquer polêmica, qualquer treta no mundo da ciência, do bem-estar e da saúde, e também temas interessantes. Então, manda pra gente aqui nos comentários, quem vocês querem que a gente receba aqui no Na Medida, que a gente vai trazer pra vocês. Tchau. 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 Tchau.